Olá, atendendo alguns seguidores do meu canal, hoje vou falar de um mineral chamado espotumenio. Hoje é bem comum as baterias de celular, de câmeras fotográficas e de tantos produtos afins, cuidem com baterias de lítio. Pois até o momento o lítio é um dos elementos mais eficientes que existem nas baterias. Seja nas baterias de celular, câmeras fotográficas, baterias de carros elétricos e tantas outras coisas afins. O lítio também é empregado na fissão nuclear. O lítio também está presente no desenvolvimento de equipamentos espaciais, como a NASA e tantas outras empresas. O lítio é proveniente de dois recursos naturais. Um é o sal marinho e o outro é o espotumenio. O espotumenio representa uma produção de lítio na casa de 80 mil toneladas anuais. Um dos maiores cristais de espotumenio foi encontrado em Tacota do Sul, Estados Unidos. Media 14 metros de comprimento, pesando 90 toneladas. As reservas brasileiras estão localizadas nos estados de Minas Gerais e Ceará. As variedades brasileiras do espotumenio são a idenita, verde esmeralda, e a concita, cor de rosa ou violeta. O espotumenio pertence ao grupo dos silicatos. Sua dureza vai de 6,5 a 7,0. Sua densidade relativa é de 3,03 a 3,23. O espotumenio também tem aplicação na indústria de xoalheria, na confecção de xoias. Chemas de alta qualidade, de concita e de idenita, então são bem aceitos nessa indústria. Na indústria de lapidários, é uma chama um pouco complicada, pois requer técnicas especiais na hora do corte, pois é uma chama quebradiça. Também há relatos na literatura chemológica que nos anos de 1950, exemplares de espotomênia foram encontrados na região centro-serrana do Espírito Santo e que nessa região o material foi encontrado em rochas de pigmatito. E para aqueles que perguntam a respeito do meu garimpo de Alexandrita, então eu vos informo que nesse momento o garimpo está parado devido a condições climáticas, ou seja, nessa região está caindo muita chuva, então é impossível você trabalhar com segurança em primeiro lugar. Nesse momento então o garimpo se encontra parado devido a ocorrência de chuvas na região. Então, do momento que este ar, novamente o garimpo será retornado e provavelmente com novos vídeos. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E também não deixe de dar aquela curtida. Muito obrigado a todos. Até a próxima.